Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do curso de micropropagação e maior agendamento genético de plantas. Aqui quem fala é o Rodrigo Cordeiro, gerente da empresa Nova Planta, pesquisa e produção de mudas e estudante de engenharia de bioprocesso e biotecnologia. Venham conosco desbravar e aprender sobre esse imenso universo da cultura de tecidos e da produção de plantas in vitro. Estamos aqui para contribuir com o crescimento profissional e acadêmico de vocês. Para vocês que têm laboratório e pretendem implementar laboratórios, implementar pesquisas, estamos aqui também com todo o suporte para que você possa aprender a desenvolver seus projetos. Muito obrigado por estarem aqui e boas aulas!